Apertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. Os produtores rurais e caminhoneiros de Tapes continuam nesta quarta-feira, 9 de agosto, com as manifestações no posto Alegria, na BR-116, no trevo de acesso a Tapes. Em contato com os produtores que estão no local, foi informado que os manifestantes não estão satisfeitos com a falta de mobilização do governo, e que seguirão fazendo pressão para a redução e cancelamento do fundo rural e uma solução para o aumento do pisco ao fim sobre os combustíveis. Até o momento, mais de 100 pessoas integram a mobilização, e segundo os produtores, ainda durante esta manhã, mais caminhoneiros e agricultores se juntarão à manifestação. Não está descartada a possibilidade de bloqueios na rodovia, mas até o momento nenhum dos manifestantes confirma a ação.